E aí galera, a gente tá aqui agora no Roblox, né, no joguinho aí, né? A gente ferrou aqui, massa, velho. Tá bom lá então, tá carregando aqui, tá carregando aqui, ó. É, a gente tá rindo agora, né, mano? Quando começar. Acho que não começou pra mim, não. Não, começou aqui. Acho que não bugou. Ah, peraí, o meu tá carregando também. O meu bugou, não tá na tua de servers. Quase entrar na sala de um cara chamado Ninja ou alguma... Alô? Tá gravando? Vambora. Eu vou de velocidade de novo. É rir pra não chorar, ó. Bora, bora. Eu vou de visão aqui. Eu vou de visão aqui. E aí fica comigo aqui. Só não vale a pena aqui não. Fica comigo aqui, fica comigo aqui. Eu não sei nem onde eu tô. Eu também não. Aqui, aqui, ó. Ai, que susto, velho. Ah, meu bugou aqui. Ah, não, velho, não, não, não. Ai, velho, tá aqui. Nossa, ele teleportou, velho. É o Nanico. Eu me curralei. Ó, já começou. Sabe o que? Eu me curralei. Eu me curralei. Eu me curralei. O anão, ele deu o cara comigo. Eu, o anão, ele pulou na minha tela aqui. Ah, velho. Você morreu, Dragon? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ele não morreu, não. Eu tô morrendo. Ai, eu tô vivo. Olha, velho. Ei, Dragon, você tá te vendo aqui, hein? E aí? Mas o meu jogo deu um crash aqui. Ah, o anão vai estar bem nesse formato. Vai estar mesmo. Ele tá 3 de tu, é, velho. Eu tô morrendo. Você morreu? Eu morro faz tempo. Caraca. Eu achei que o meu estava mó vivo, não? Vivo, não? Eu também. Eu estava vivo, né, mas o anão chegou. Eu não consegui. Eu não consegui. Dragon, você vai. Você morre de nada, hein? Ah, não, cara. Vai, Dragon. É ele, vai dar a brincadeira com a gente aqui. Mas sacanagem. Eu virei a esquina e o anão veio. Aí, quando eu olhei pra frente, o poste já estava lá parado. Isso aconteceu comigo também, só que não tinha um anão. Tinha só ele. Eu não fui o poste. Na verdade, o cara sou eu. Vem pra onde? Cadê? Eita, sumiu o charge. Ah, aqui apareceu. Tô logo atrás de você. Não, não, não. Mancada. Ô, barulhinho. O Jair, faz que eu morri bem ali. Não fala isso não, velho. Foi a série bem ali. A música acabou. Nossa, Dragon, seu maluco. Para com isso. O Jair passou o que não tem flash aqui. Eu achei que era grandão. A música acabou, velho. Coitado, amigo. Eu tô com medo. Eu vou te dar umas paradinhas. Eu tô com medo de virar skin. Pode ir pra trás pra vocês. Pode ir, que eu vou sair pra trás. É, a Jair vai só matar a gente. Não, eu vou não. Caraca, mas esse cara tá perdido, hein? A gente que tá perdido. Nossa, eu tomei um suco com seu homem formiga aí. Eu achei que era ele. Ah, não. Como morro, velho. Eu achei que era do bicho. Tá, tô tranquilo, por enquanto. Vai pra frente ou eu vou pra direita? Ah, então eu vou pra frente. Dragon, ele quer acabar pelo caminho com mais da merda. Aqui já acabou, já. Aqui tem até o final. Ah, acabou aqui. Ó, cuidado. Cuidado. Corre, 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 meu Deus do céu. Achei. Aí, ó, aí, ó. Pega aí, pega aí. Pega aí. Falta cinco. Achou aí, Dragon? Cinco? Não. Tem nada ali. Nossa! Eu não tô vendo nada, até ela tá bugada. Jaga, até ela tá bugada. Ele tá atrás de mim, velho? Ai, meu Deus. Ah, não. Vai matar. Meu Deus! Você viu a anã? Nossa, velho. Não, acho que não tem mais nada aqui no andar de baixo. Só lá em cima mesmo. Nossa, mas caraca, esse breu aí que dá, né? Quando você tá correndo. Ai, meu Deus! Ah, não, ah, não. Que susto, velho. O fone rodou aqui, né? Ele tá velho, ele tá velho, ele tá velho. Ele tá velho, ele tá velho, ele tá velho, ele tá velho, ele corre. Ei, tamo subir lá de novo. Mano, como é que a gente vai subir lá? Ele tá acampando. Tá não, tá não, tá não. Ele tá bem, ó. Ai, velho, eu tô com medo. Ah. Mano. E aí? Nossa, tem que pegar a chave com o Nanico. Com o Nanico? Com o Nanico. Ainda bem que eu morri, que eu não ia aguentar o... Achei! Pega, pega. Me dá chave, miséria. Me dá chave. Obrigado. Onde é que tá a saída agora? Tá velho, ó. Ai, velho, eu tô com medo. NÃO! Poste. É ele. Não morre, eu tô tentando encontrar a descida. Pera, você tá em cima? Aham. Pior que o poste só tem. Eu tô na... Eu tô na... Eu tô na... Eu tô na de baixo, eu tô na de baixo. Eu tô na de baixo, eu tô na de baixo, eu tô na de baixo. Não, eu só quero ferrar a situação da gente, velho. Pior que o poste. Onde é que é a saída, velho? Eu acho que é onde a gente veio, né? Eu me ferrei. Achei! Não, não achei o caramba. Mas sobe aí, sobe aí, sobe aí, aí, ó. Achei, 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 achei! Tá aí embaixo? Embaixo, tá aí embaixo, tá aí embaixo. Tá aí embaixo. É tipo, da onde a gente spawnou é pra esquerda. Da onde a gente spawnou. Ah, velho, falta que eu tô com medo dele vir aqui, cara. Se ele vir, você entra aí. Será que você... NÃO! Ele tá até de meio em drag, corre. Você fugiu? Aham. Ah, então eu passei também, eu fude junto. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.